Oi gente, aqui pra compartilhar com vocês, estou muito ansiosa né gente, hoje né, hoje tem show do Ed Sheeran né gente, no Rock in Rio, eu não vejo a hora de assistir gente, vocês sabem o quanto que eu amo Ed Sheeran, assim, eu conheci o Ed assim, por músicas né, que cantava muito na rádio, fotografe, perfect, etic lauren, e assim, vocês sabem que eu tenho assim um fanatismo muito grande, muito grande por ele mesmo né gente. O Ed Sheeran, ele saiu com fãs já, já foi em jogo de futebol né, gente, fluminense, e assim, eu gosto desse jeito dele, humilde né, que ele tem né, com os fãs e com assim, com o Brasil né gente, eu sinto muito nervosa pra ver Ed Sheeran, eu nunca vi um show assim dele ao vivo assim, pela televisão, nem por celular, e eu até peguei esse mascotinho aqui gente, é meu Chuckzinho, né, de amigure, né, é ele, eu ganhei da minha irmã G, e o Ed né, e no Halloween, no outro Halloween que teve, ele se fantasiou de Chuck, e a única coisa ruiva que eu tenho assim, pra ser como tipo o mascote dele, e hoje também né gente, chegou no Brasil, e o Shawn Mendes né gente, eu fiquei muito, então gente, Shawn Mendes chegou no Brasil né, hoje né gente, ele tirou foto com fãs, tava no aeroporto, e assim, ele é muito fofo né gente, assim com os fãs, eu gosto do jeito que ele trata as fãs, tava um monte de brasileiras lá esperando ele né, daí ele chegou com uma regatinha cinza, lindo, maravilhoso né gente, e tratou ela super bem, tirou foto, pegou a caneta que caiu, e eu gosto dessa, dessa fofura que ele tem com os fãs, desse carinho, desse jeito gentleman que ele é né, de estar com os outros assim, generoso, assim, humilde né gente, é, e passivo, e ele vai fazer show no domingo né gente, já chegou, eu com a minha irmã Prita muito ansiosa, porque a gente gosta do Shawn Mendes desde 2018, a gente acompanhava muito ele, e ele é um amor de pessoa né gente, Shawn Mendes é muito fofinho, muito legal ele né gente, adoro, e então é isso né gente, vamos estar acompanhando né, onde também teve a Katy Perry né, no programa das Estrelas da Casa também, amo Katy Perry também né gente, e hoje eu vou estar fazendo assim, eu grudei assim as homenagens né gente, hoje eu vou estar fazendo Ed Sheeran e Charlie Pooch né, que vai estar hoje no Rock in Rio, daí amanhã vai ser Cyndi Lauper e Katy Perry, das mais importantes que eu vou fazer assim em especial, e depois de amanhã eu vou fazer no sábado já o Shawn Mendes né, juntamente com Mariah Carey, e é isso gente.